Hugo, pode descrever-nos o âmbito do projeto e qual a aplicação que poderá vir a ter? Qual a sua utilização? Sim, então nós fizemos uma extensão para o Google Chrome, em que os utilizadores podem utilizar o site do arquivo .pt sem necessitarem de estar a aceder propriamente ao site. Isto permite uma pesquisa muito mais rápida e mais facilitada para os utilizadores todos. E qual é o impacto que poderá vir a ter no futuro? O impacto é, lá está, na poupança de tempo para quem faz muita pesquisa, até para teses ou para projetos, isto poupa imenso trabalho nas pesquisas tanto de imagens como de fecheiros, de sites, e facilita muito nos resultados. E estão satisfeitos com a atribuição deste prémio? Sim, sim. Até já ficámos ainda mais satisfeitos quando já obtivemos algumas críticas de volta, que já tivemos pessoas a dizer que gostaram muito e que realmente melhorou o seu tempo de pesquisa e isso ainda nos deixou mais contentes, não é? Obrigado.